Música Muito bem, vamos bater um papo aqui com ele, pode chegar aqui no meio Ele que toda vez que ele vem no futebol achar alguma coisa de errada acontece Eu não sei explicar porque essa implicância com Helder Cardenal né Ou as vezes trava O que foi, Leblanc? É ela né? Não né não, ela não veio no vovô não O Landerson ficou de passar aqui e pegar Depois a gente explica, é o prêmio da Lawane A Lawane ganhou aí a cerveja das mulheres do futebol achar E o Landerson, você ficou de pegar a cerveja e não ficou O Helder Cardenal falou que vai levar ela viu, vai levar ela Se der a brecha, eu vou O Helder já até tomou uma aqui pra dar uma refrescadinha aqui, pra dar uma tranquilizada Boa tarde Helder, mais uma vez A gente faz jogo do Arachaz, parece que todo jogo do Arachaz É só você que vem aqui e recebeu o melhor em campo, o que acontece hein? Aí eu sou goleiro né, eu tenho que fazer o 5 pra não tomar gol Acho que graças a Deus hoje deu certo E hoje ainda não podemos sair com o resultado 1 a 0, vitória importante Pra correr atrás do título Agora esse equipamento seu, tá implicando isso comigo, eu não tenho nada a ver não Só se a hora que eu chego aqui e desligo tudo É só com o Helder que não funciona, viu? O Helder chegou aqui, a transmissão acaba, trava tudo O que que você pode falar dessa participação do Helder hoje no jogo Já que ele e o Laudelino travaram um embate bacana hein? É, a característica de jogo, eu já vi falar desde o início do partido Que eram duas equipes com característica diferente né? O São Terezinha é uma equipe que trabalha muito a bola E o Araxás trabalha muito contra-ataque e é uma equipe sempre perigosa Foi provado isso contra o Dinamo né? Na semifinal, o Dinamo fez o primeiro gol, tava dando uma pressão muito forte Mas logo em seguida o Araxás foi lá e empatou Porque se der espaço, a equipe do Araxás é perigosa E hoje não foi diferente O Cadernal fez ali o que pôde ali pra se defender A equipe do Araxás se portou bem E conseguiu suportar bem a pressão imposta pela equipe de São Terezinha na segunda etapa E quando teve a oportunidade foi lá o Bisul marcou o gol O Helder saindo assim mais uma vez eleito o melhor jogador em campo Diante, segunda vez em seguida né? O último jogo da semifinal também ele foi eleito o melhor jogador Contra o Dinamo né? Contra o Dinamo e agora também o melhor em campo Levando aí, dando um passo a mais aí Pra equipe do Araxás se consagrar aí né? Quem sabe campeão desse torneio aí Dessa Copa Araxás Que tá crescendo cada vez mais, cada ano mais aqui do Araxás E se firmando aí como uma das tradicionais equipes do nosso futebol Uma das forças do nosso futebol amador em... É... Eu acho que o reflexo do CDH aí próprio eu acho que é muito de virtude Da proposta do jogo do nosso time A proposta do jogo do nosso era realmente Realmente jogar um pouquinho mais fechadinho Jogando contra-atraque Levando com os... Como o Leibá comentou aqui O propósito do jogo do nosso é essa Porque uma partida de 180 minutos a gente não pode abrir Se sai no primeiro, se sai nos primeiros novembro Graças a Deus a gente conseguiu Sair com a vitória e eu pude contribuir com a equipa Pela essa grande vitória que é Primeiro passo no título que é a impressão do Araxás E como é que fica aí esse jogo de volta? Vocês que vão estar aí com a vantagem Entrar em campo aí podendo empatar Mas a gente sabe que o resultado 1x0 é um resultado 3x1, né? Com certeza, é um resultado muito 3x1 Eu acho que a gente tem que botar a cabeça fria A cabeça no lugar Eu acho que a partir de tudo tem alguns erros do Araxás Acho que eu refleto que o goleiro ser o melhor em campo É porque tem algumas coisas pra consertar Nós vamos sentar com a equipe Tentar consertar E que se Deus quiser nós vamos sair com o título E vocês vão estar entrevistando Se Deus quiser vamos ser o trabalho Que é um leite prazer Tá certo E aí funciona a transmissão ao vivo Mas Leblanc, já que o Hélder Cardenal foi eleito melhor em campo O que que vai levar de presente hoje? É, o Hélder vai levar o presente aí da... Tiago Costa Tiago Costa, né? Que é um dos diretores aí E hoje está no comando técnico da equipe do Araxás É um relógio de parede aí É pra ele não errar Será que isso é uma indireta? Pra ele não errar Pra ele não chegar atrasado Pra ele não chegar atrasado Hoje eu fui pegar ali a escalação ali E ele falou Olha, os caras estão meio sacaneando Pô, final Tem que chegar mais cedo Vai lá tirar aquela fotinha esperta Eu tenho certeza, mais certeza Que o Hélder vai repassar esse relógio aí Pra alguém que chega atrasado Olha isso aqui Ele vai colocar a vestiagem Ele vai ter um maior despertador no caso, né? Com certeza, mano Tem uns caras da minha equipe Eu acho mais de ser dúvida, cara Eu nunca vi Uma final Eu fiquei ansioso a noite inteira Pra estar vindo aqui jogar Os caras da conta de chegar naquela tranquilidade Chegar atrasado Os caras me quebram Como ansioso você ficou? Você ficou ansioso de cair o cabelo? Cai o cabelo? O cabelo já caiu antes de ansiedade Mas... Vou te falar Cai um pouquinho Cai até os heróis da salvação da Núca Eles vão embora Tá certo Fica mais... Fica mais agitado o cadernal o senhor? Tem sono Tem sono Com certeza A noite tem Mas eu li para 5 horas de manhã E vai embora E vira até pesadeiro A gente não dorme A gente fica pensando Porque é goleiro, né, cara É goleiro Goleiro é igual eu costumo falar Goleiro ele não é posição Ele é profissão Ele não pode errar Se ele errar Ele tá na lua Vira, vira, pesadelo Quer dizer que sonhou com a derrota, né Porque pesadelo é sonhar com a derrota A gente sonhou tomando uns 3, 4 gols Isso é pesadelo, né Mas assim, tem que ficar preparado para o pior, né Quando acontece o melhor A gente tá mais afora Agora vai dormir mais aliviado Com certeza Mas sexta-feira, quinta-feira começa a acertar de novo Quinta-feira é muita Vai lá pra quarta Vai ter que tomar muita paroxetina aí Vai ficar calminho pro jogo Mas tá bem preparado, bem... Mostrou os 3 de campo aí Já vem mostrando em algumas temporadas Que tá bem preparado o cadernal Então ele tá tranquilo aí em relação a essa pressão aí Ele é um dos pontos da equipe que não sente tanta pressão Porque na hora que precisa ele tá ali Ele vai lá e fala Deixa comigo aqui Aqui eu tô tranquilo Só que tem que puxar a orelha, né Você falou, tem que puxar a orelha dos caras Se chegar eu tô aqui Mas não pode deixar chegar Não deixa eu chegar não, gente Com certeza A intenção é essa Mas o negocio Normalmente é só uma fase de campo A hora que ele entra pra dentro de campo As coisas vão se acertando Eu tenho que fazer o que tá dentro da minha possibilidade Se cada um colocar na sua cabeça Cada um tem que fazer a sua parte Não preocupar com o outro Eu acho que esse é o espírito de equipe Esse é o espírito de um time Então cada um fazendo a sua parte E cada um em vez de um tiro Que é a vitória No próximo jogo eu tiro Esse campeonato inédito para a chance É isso então Agora vai encerrar Só pra confirmar Afinal, o Araxás Tá se transformando naquela pedrinha na chuteira Do Santa Terezinha ou não? Eu acho que não dá pra afirmar ainda Não dá não Já foi campeão ano passado Ele noizou o Amadou Mas ainda não é uma pedrinha não É, mas não tem nada definido ainda Vamos ver o recorrer das próximas partidas Isso pra gente Pra gente definir se realmente Se realmente não Já manjou o Helder Cardenal Participando do programa Bastidores do futebol A Chaense Já manjou o tanto que nós vamos morrer Porque nós vamos falar de tudo lá Menos Menos de futebol, gente Vamos falar de tudo Menos de futebol em campo Futebol de campo De resultado de jogo Já vai falar lógico Futebol, né Das partes engraçadas Eu tenho O Mip, o Helder Cardenal Tem muita Mas muita coisa engraçada E já fica a dica aí Quem tiver histórias do Cardenal Pra trazer Já manda pra gente A gente mandar nas redes sociais Do futebol A Chaique Quando ele for Que ele vai Lógico Vai dar presente Vai ter um dia Só pra ele Então a gente quer jogar Tudo na peste Tudo na tela do futebol Vai ter um estúdio novo Vai ter um estúdio novo Vai funcionar É história que eu vi Não vejo Vamos rir Vamos rir Helder, parabéns aí Obrigado Pela campanha Parabéns por mais um prêmio Melhor em campo Valeu, valeu demais Até a próxima Valeu Esse foi Helder Cardenal Inclusive Olha, tem uma coisinha aí Mostra pra torcida Você sempre lembra mais alguma coisa Aqui, cadê aquela latinha Você já me deu aquela latinha de uma vez? Muito bom Eu nunca vi Eu nunca vi um cara Eu nunca vi um cara Virar tão rápido uma latinha 350 ml Em menos de 3 segundos e meio A boca tava seca O adiador tava seca É isso E com isso Meus amigos Eu me despeço Aqui ao lado dele Não é apenas um rostinho bonito É o Robin Não, 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 senhor Só não Não? Não, não Só não Eu tinha quase certeza que é Mas você falou que não é Mas é sim, viu É porque tá escondido na Batcaverna Pra falar em Batcaverna É um rostão bonito nosso, né? É, o senhor tá de feira do meu Mas falando em Batcaverna Acabou de rebocar lá As estruturas do morcegão? Não, não, não Pra acabar Da mulher gato, no caso, né? Vou acabar de rebocar agora Vou chegar em casa Agora mesmo Acabou de rebocar Daí depois tem outra Outra etapa de trabalho Mais à noite E pra amanhã Ficar trabalhando de novo Porque não vai ter espaço É isso Com a vitória do Arachaz 1x0 Sobre Santelizinho E com o empate Do Goiás Que foi buscar o resultado Depois de 3x1 Na vida do meu amigo Com esse empate aí Palmas Palmas pro Goiás 4x3 pro Santos Não vem não E é ruim pra você Deu ruim Bati palmas Não é errada 4x3 pro Santos 4x3 pro Santos Com a vitória do Santos E derrota do Santos Eu me despeço Meus amigos Ele errou Eu gostei desse negócio Eu gostei desse negócio Eu gostei Eu tá rindo de você Você foi bater pau Pro empate do Goiás Aí recebeu Fiquei no vazio Valeu, valeu demais Beijo no coração de todos E até a próxima Se Deus nos permitir Até lá Tchau Tchau